Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Uma das ações de modernização do sistema de radiodifusão no Brasil diz respeito à migração das rádios AM para a frequência FM. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destaca as vantagens dessa mudança e diz como está o processo de transição. A vantagem é muito grande, porque melhora a qualidade do serviço, a qualidade da radiodifusão. Nós tivemos recentemente, numa cerimônia no Palácio Planalto, no mesmo dia, a assinatura de migração de aproximadamente 300 rádios. E agora, começamos a nos preparar para fazer as forças-tarefas regionais. O primeiro estado será o estado de Santa Catarina. Em algumas semanas estaremos lá, assinando simultaneamente a conversão de aproximadamente 40 rádios que passarão do sistema analógico para o digital. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho